Salve corredoras e corredores, Júlia Sete na área e mais o que? Uma meia maratona, que é só isso que eu faço na minha vida, gente. E hoje na Live Run XP, etapa Rio de Janeiro. O chefe não veio nessa e a estagiária veio cobrir a prova. E com sucesso! Bom dia, pessoal! Fôlego! Domingo de manhã! Mais um domingo de manhã normal na minha vida. Agora é pra uma meia maratona. Que alguém disse... Elisão! Ele nem tem que fazer 21h hoje. Vai fazer 15k só pra me acompanhar aqui na prova, nem precisava passar por isso, né? Corrida essas horas, 4h da manhã, né? A Bobernic. Ó, corrida da Live XP, segurando minhas coisas. Arena aqui da Live. Só que eu tô atrasada, então nem vai dar pra curtir agora, mas depois da prova eu vou fazer os 21h. O que é isso? Eu tô todo mundo me olhando aqui, eu tô com vergonha. Então vamos lá pra largada, que falta 10 minutos. Música Meio muito correr na sacanagem. Correr na sacanagem. Já era nervoso, já era nervoso. Música 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 É, olha eu interagindo com as pessoas. Vamos nessa, porque tá só começando a brincadeira. É aquele dele. Vamos com tudo. Você vai ficar comigo por quantos quilômetros? Eu vou fazer meu treino hoje. Você pode ir sozinho. Não, e ele vai fazer 15k. Tem 21, tem 10 e 5. Não tem 15, então ele vai se ferrar. All I am is a man I want the world in my hands I hate the beach, but I stand In California with my toes in the sand Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure Head in the clouds, but my gravity's centered Touch my neck, and I'll touch yours E demos a primeira volta, o Luis já tá lá fazendo o trem dele E eu tô aqui, começando a primeira parte do Piru Tonto Coloca 19 ali Com os dias até 8x Tem que ir aqui. Tens ainda não pra fazer asasis Mas oi tumera. Vamos tomar um bar. Beleza, mas oi. Vamos voltar, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente está aqui, a estagiária vai ser vindo hoje, corrida mais desesperada, 8h17. Aí a gente corre, Vichuncar, pra quê? Pra ganhar medalha e uma barona. Vim encontrar o Bruno em todas as provas. Vim encontrar o Bruno, né, que ele é quase... Davi Santa Catarina. O dono do Vichuncar do Rio. Ele está no vídeo da Rede Rastro, hein? Ninguém está nem aí preso. E no melhor estilo, voltando pra minha terra. Voltamos pra casa, de bike. Olha aqui também, terminou o treininho, de 15k. Vou cobrar hora extra, estou trabalhando domingo. Tá mesmo, gente, nem precisava ir hoje, mas ele veio. E é isso, pessoal. Mais uma cobertura, runística, blogueirística, meia maratonística. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês vão participar das etapas da live, por aí, por esse Brasil, zona fora. Cheio de pomba aqui, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.